Muito bom dia, você ligado no norteagropecuario.com.br, no programa Agro e Negócios. Nós, neste momento, damos sequência ao projeto O Futuro do Campo na Visão dos Candidatos à Presidência da República, os postulantes ao Palácio do Planalto. Já tivemos dois episódios, este é o terceiro, e é um prazer, uma satisfação de receber a senadora Simone Tebbit. Ela que é candidata à Presidência da República pelo MDB. Ex-prefeita por duas vezes no Estado do Mato Grosso do Sul, vice-governadora e agora senadora da República. Professora e também advogada. Senadora e candidata à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebbit, muito, mas muito obrigado mesmo por sua participação, por sua atenção e por ter aceito o convite do Norte Agropecuário, do Agro e Negócios para falar um pouco sobre seus projetos, seus planos e ações voltadas às mulheres e homens do campo. Muito bom dia e, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Bom dia, Cristiano, muito obrigada, é com muita satisfação e até com muito interesse que eu falo sobre esse assunto. Então, gostaria de, em seu nome, agradecer ao Agro e Negócios por esta oportunidade. Candidata, por favor, cite três propostas concretas voltadas às mulheres e homens do campo que a senhora desenvolverá caso assuma a Presidência da República. O agro é o que tem alavancado a economia do Brasil e move, de forma especial, a economia do meu estado, que é o estado de Mato Grosso do Sul. A agricultura, em especial, brasileira, ela é feita por uma rede de trabalhadores que vão do grande produtor passando pelos sitiantes, os extrativistas, o hortifrute grangeiro, a agricultura familiar. Então, a agricultura e o agronegócio é o setor econômico mais rentável, que mexe com a balança comercial, que dá certo no Brasil. Mas ele é também o que mais lida com as incertezas. Então, diante disso, porque depende do clima, do imponderável, em função de todas as mudanças climáticas, ele tem, sim, que ter um olhar especial. Eu citaria algumas das inúmeras medidas que vamos fazer ganhando a eleição para a Presidência da República. A primeira é garantir definitivamente ao agronegócio, ao agricultor, previsibilidade, condições para planejar o futuro. Então, essa questão do plano safra, ela não pode ser anual. Nós temos que ter um plano safra, pelo menos, quinquenal. Quer dizer, o agricultor, o pecuarista, aquele que vai produzir, que vai pegar um financiamento, tem que saber quais são as regras nos próximos cinco anos. Custeio de longo prazo, como se dará isso, qual é o valor, qual é o recurso que terá para poder investir. Com isso, ele tem previsibilidade, ele consegue aumentar a sua produção e, obviamente, que isso faz com que os alimentos cheguem mais barato na mesa da população brasileira. A segunda é a regulamentação do crédito carbono. Nós estamos engatinhando numa questão que temos condições de ser líderes mundiais. Nós temos o que o mundo quer. Nós temos florestas. Nós, para mantermos as nossas florestas em pé, o mundo tem que pagar por isso. Ele precisa sequestrar o carbono. E nós temos condições, nós que temos duas, até três safras anuais, temos condições de fazer a quarta através do crédito carbono. Investir nessas iniciativas é fundamental. Isso é dinheiro vivo que chega no Brasil. Em terceiro lugar, nós vamos reforçar a política de abertura do mercado do agronegócio brasileiro. Eu não estou me referindo apenas a manter ou conquistar novos parceiros. É óbvio que nós estaremos alavancando o crescimento da nossa economia através de novos parceiros. Mas nós temos também muito espaço para ampliar esses negócios com os países dos quais já mantemos as relações comerciais e outros que poderão se somar conosco. Então, nós vamos trabalhar fortemente para que eles comprem outros produtos que são nossos e não apenas só aquela tríade da carne bovina, da soja, do milho, mas também que nós possamos acelerar a extração, venda e exportação de produtos tropicais. Nós temos condições de manter a floresta em pé da Amazônia, mas também garantindo o sustento dos homens que moram e das mulheres que moram nos estados da Amazônia Legal, extraindo de forma racional o açaí, a castanha, o mel, enfim. É possível explorar com sustentabilidade. E se me permitir apenas mais, uma única medida, um programa de suporte e desenvolvimento das propriedades que ficaram para trás nos últimos anos. São milhões de pequenas propriedades, especialmente no Nordeste, mas não apenas no Nordeste. E é preciso que a gente faça um grande movimento, um programa nacional, acelerando, melhorando, qualificando o movimento associativista, o movimento cooperativista. Entre outras coisas, o tempo é curto, mas seriam essas as medidas principais. Como analisa a política ambiental da gestão federal atualmente? Caso se torne presidente da República, mudaria algo? Quais seriam essas mudanças? A política ambiental desse governo é desastrosa. Exatamente porque nos transforma em páreas internacionais quando nós não somos. Nós temos que fazer uma diferença muito clara entre o que acontece na Amazônia Legal, com invasão de terras públicas, com não só invasão de áreas públicas, mas com grilheiros, mineradores, madeireiros ilegais. E se é crime, eles não representam o agronegócio com o verdadeiro agronegócio. Então são duas coisas distintas. Se o governo do PT estimulou a invasão de terra, o governo Bolsonaro incentiva a distribuição dos nossos recursos naturais, das nossas matas, das nossas florestas, isso atinge o agronegócio, que precisa, repito, provar ao mundo que é sustentável. E o agro brasileiro é sustentável. Então, nesse ponto, nunca se destruiu tanto quanto agora. Nós tivemos um aumento exponencial do desmatamento na Amazônia. E isso tem dificuldade, dificultado que os rios voadores cheguem em estados como o meu de Mato Grosso do Sul e o Sul do Brasil, causando um prejuízo de mais de 60 bilhões de reais na safra dos últimos dois anos. Então a agenda da sustentabilidade estará em todas as políticas e ações do nosso governo. Nós vamos fazer diferente. Os nossos biomas são orgulho, eles dialogam com o agronegócio brasileiro. Então precisamos deixar de ser pares internacionais, vamos ser protagonistas, temos condições de, pela primeira vez, liderar uma agenda da geopolítica baseada na questão da sustentabilidade. Então é desmatamento ilegal zero. Vamos cumprir a meta do Acordo de Paris, mas vamos fazer mais. Com crédito de carbono, nós temos condições de trazer recursos para o agricultor, para o pecuarista, para o agronegócio brasileiro e, consequentemente, para o Brasil. Vamos recuperar os órgãos de fiscalização e controle para que possam proteger a nossa margem, mas também vamos incentivar com financiamentos, com plano safra, incentivar a integração lavoura, pecuária e floresta. Isso é uma coisa que dá certo, é produtividade, é mais dinheiro na mão do agronegócio brasileiro. Os preços dos combustíveis, eles impactam na vida de todos nós. Em linhas gerais, gostaria que a senhora falasse sobre a sua opinião sobre a atual política de preços da Petrobras e, caso assuma a presidência da República, proporia alguma alteração? Quais seriam essas alterações e os seus planos voltados à Petrobras? Para os momentos de crises excepcionais, nós temos um fundo de estabilização para amortecer essa volatilidade, esse aumento do preço dos combustíveis. Essa é uma ação perfeitamente possível de fazer e muitos países já constam, já utilizam desse mecanismo. O governo, infelizmente, demorou para atuar, perdeu a oportunidade de fazer e fazer certo. Infelizmente, fez da forma errada. Primeiro, em relação ao ICMS e depois vendo que não daria totalmente o resultado, aí procurando fazer aquilo que temporariamente se pode fazer como a medida que nós aprovamos agora em relação ao auxílio. Mas também aí houve um equívoco. Nós temos que utilizar parte dos recursos transferidos para a Petrobras, que no momento de alta a Petrobras ganha muito dinheiro e, consequentemente, repassa para a União mais royalties, mais participação especial, mais lucro nos dividendos, acima do que já estava previsto no orçamento. E esse recurso, esse excesso, ele pode ser utilizado para subsidiar quem depende disso. Não só as pessoas mais carentes, como, por exemplo, subsidiar através do auxílio do gás de cozinha, nas famílias mais carentes e que hoje, infelizmente, voltaram a usar fogão a lenha, mas também aqueles que utilizam do transporte como meio de vida e transportar nossas cargas. Portanto, eu estou falando do diesel. Mas nós temos que olhar para frente. Além disso, nós não podemos esquecer que o governo, a Petrobras não fez o dever de casa, com uma política energética mais limpa, mais abrangente. Nós temos uma matriz, por si só no Brasil, uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, mais seguras, mais sustentáveis. Nós temos grande oportunidade de avançar nesse campo, inclusive com uma oferta agora temporária, enquanto ainda não temos outro mecanismo, do gás natural, vindo do nosso pré-sal e ele pode crescer muito nos próximos anos. Então, também podemos valer desse biogás proveniente dessa gestão de resíduos agrícolas e urbanos também. Dá para fazer, é possível fazer. Para isso, é preciso ter uma Petrobras que tenha um presidente atuante, preparado, que entenda que tenha capacidade de alugar e conversar com seus conselheiros, para que tire totalmente a interferência, primeiro, ideológica, como aconteceu no passado, ou mesmo uma interferência política e eleitoral, como acontece a cada quatro anos. Não podemos esquecer que o mundo passa hoje por uma transição nesse setor. Nós estamos num momento excepcional por conta da guerra de dois grandes exportadores de commodities, de petróleo, mas existe um grande investimento em bioinsumos também. A senhora é a favor da mudança da lei Candir? A senhora concorda em taxar produtos do agronegócio voltados à exportação? Bem, eu sou totalmente contrária à taxação de produtos agrícolas exportados. Aliás, é inacreditável que essa ideia ainda sobreviva. Eu venho de um estado produtor e sei o quanto foi importante a lei Candir. O que faltou e o que falta é a União compensar os estados produtores que deixam de arrecadar ICMS. Então, basta que a União compense os estados produtores e continue a liberar de taxação de impostos dos produtos agrícolas, de commodities que nós exportamos. Um exemplo de que isso não dá certo é olhar a Argentina, que taxa fortemente a tributação de grãos e commodities e para tentar controlar a inflação isso não dá certo. A Argentina vive com mais inflação, menos crescimento e mais pobreza. Ao longo do tempo, esse caminho tende a levar também à estagnação de produção. E a taxação da exportação é algo que também não se discute no mundo moderno. Muito melhor é avançarmos com a reforma tributária. A reforma tributária, inclusive, indica-se de passagem, que já está no Congresso Nacional, bem adiantada. E se tiver força de vontade, tem condições, este governo, de votar ainda no Senado este ano, deixando para o próximo presidente a votação da reforma na Câmara. Eu já tenho um compromisso, já assumi um compromisso de aprovar a reforma tributária nos seis primeiros meses da nossa administração. O importante apenas é lembrarmos que uma reforma tributária tem que ser justa, ela tem que ser mais homogênea, ela tem que ser para todos os setores e que onere menos quem mais precisa. Ou seja, tributar no destino, tributar menos o consumo para que o trabalhador brasileiro não pague no supermercado mesmo que um cidadão assalariado ou alguém que tenha melhores recursos pague. E com isso, essa reforma tributária resolveria, por vez e definitivamente, essa questão da Lei Candir. Quais são os seus planos para a Embrapa? Embrapa, a gente diz que é um patrimônio nacional, um orgulho do Brasil. ao longo desses quase 50 anos, que vai se completar aí o ano que vem, ela foi fundamental para levar a produção onde nós sequer imaginávamos. Embrapa, ela tem um histórico de relação com os produtores, com as empresas, com os trabalhadores do agronegócio, fenomenal. Ela precisa continuar sendo estimulada e é momento de modernizá-la. Primeiro, continuar valorizando a Embrapa, colocando investimentos e recursos para que a gente possa inserir-la dentro desse novo modelo de desenvolvimento que envolva ciência, tecnologia e inovação. Se tem ciência, tecnologia e inovação, o Brasil vai parar no tempo. A Embrapa, embora seja modelo disso tudo, e tem ali o que há de melhor em inteligência, um amplo, mentes brilhantes que estão ali prontas para fazer parceria com iniciativa privada e avançar em pesquisa. E ela, inclusive, já ajudou o Brasil a se transformar em uma potência em dezenas de commodities, como, por exemplo, ocupar o Cerrado, que é a minha região, com uma variedade produtiva muito grande, mas ainda a gente tem um dever de casa para fazer. O Brasil tem condições de se transformar ainda num gigante, ainda maior, em termos de outros produtos. Para isso, é preciso voltar a investir fortemente na Embrapa, nós precisamos dar um salto de qualidade, e para isso, o nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não vai sofrer nenhum corte no orçamento. Todo ano, lamentavelmente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tenta e tem por si como responsabilidade uma política nacional de ciência, de CTI, todo ano o recurso, que já é pouco, é contingenciado. Inclusive, o Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o nosso compromisso é que esse dinheiro não vai ser cortado e não vai faltar dinheiro para que a gente possa fazer com que a Embrapa continue brilhando e continue apresentando esse serviço para a população brasileira de um modo geral, porque quando a Embrapa serve o agronegócio, ela está servindo a sociedade brasileira, produzindo grãos mais resistentes a pragas, com o mesmo espaço de produção ser mais produtivo, ter uma safra mais farta, e com isso os alimentos chegando mais baratos na mesa da população brasileira. A atual política de gestão de liberação de defensivos agrícolas é benéfica ao país? Caso assuma a presidência, a senhora proporia alguma mudança? Qual seria essa mudança? A atual política de liberação de defensivos agrícolas no Brasil precisa ser revista. É óbvio que nós precisamos, e é muito importante isso, que as novas moléculas sejam utilizadas na produção da agropecuária brasileira. Isso é fruto de muitas pesquisas, a pesquisa mundial, nós acompanhamos, inclusive, as pesquisas mundiais em relação a isso, e quanto mais moléculas novas, menos ofensivas ao meio ambiente, mais eficientes, de melhor produtividade que os anos anteriores. Então, é óbvio que nós temos que acabar com essa guerra ideológica, esse ranço ideológico entre um lado e o outro, que compromete uma discussão séria em relação ao assunto. Mas nós estamos falando de defensivos agrícolas que depois não vão ser ingeridos por todos nós. Então, diante disso, nós temos que tratar esse assunto com seriedade. A Anvisa, que hoje está sobrecarregada, inclusive, e tem todo o mérito pelo trabalho que desenvolve, é responsável pela análise e avaliação desses novos defensivos agrícolas, precisa de todo o suporte para fazer o seu dever de casa. A Anvisa, tecnicamente, tem gente para isso, tem todo o aparato, mas precisa ser impulsionada, talvez, inclusive, com mais gente, para poder cumprir de forma mais rápida e mais célebre o seu mistério. Mas aqui eu gostaria apenas de pontuar, que, repito, nós não podemos ser inconsequentes e sair liberando defensivos agrícolas sem maior responsabilidade. Não podemos esquecer que o mundo hoje passa por uma transição nesse setor, existe grande investimento em bioinsumos, voltados para uma economia mais verde, uma bioeconomia e a bioagricultura. Então, nós precisamos passar por essa transição do químico ao biológico, com parcimônia, com responsabilidade, mas visando a qualidade também daquilo que estamos comendo e o respeito ao meio ambiente. Acredito que os modelos usados no CDE, que é essa organização para a cooperação e desenvolvimento dos países desenvolvidos e que reúne as nações mais ricas do planeta, são os mais aceitos para a aprovação dessas novas moléculas e que nós temos que estar acompanhando essa modernização feita por eles. Eles estão ancorados na melhor ciência, nos melhores laboratórios, nas melhores pesquisas do mundo. O que precisamos só é, vamos dizer assim, tropicalizar essa ciência e esse desenvolvimento para adaptar, obviamente, o que está sendo feito nas melhores práticas para a nossa realidade brasileira. Afinal, o nosso clima é outro, o nosso solo é outro, mas dá para fazer e é assim que tem que ser feito. Senadora Simone Tebbit, candidata do MDB à Presidência da República, muito, mas muito obrigado por sua participação, por sua atenção e por estar, neste momento, aqui no nosso projeto, o futuro do campo na visão dos candidatos à Presidência da República, falando às mulheres e homens do campo. Muito obrigado mesmo, sucesso, e que saiba que os microfones aqui do Norte Agropecuário estarão sempre abertos aqui para propostas voltadas às condições, melhoria de condições de vida na zona rural brasileira. Muito obrigado e sucesso. Bom, Cristiano, eu gostaria de novamente cumprimentar e agradecer o agronegócio pela oportunidade, dizer que eu venho do centro-oeste brasileiro, sei o quanto é importante o agro para o Brasil, não só por commodities, pelas riquezas, mas porque é o único capaz de garantir alimento com fartura e mais barato na mesa do povo brasileiro, especialmente neste momento em que o Brasil entrou para o mapa da fome. O Brasil nunca teve numa situação como esta de tanta fome, de tanta miserabilidade, e o agronegócio brasileiro que tem a resposta e a solução para os problemas da fome e da miséria e da desigualdade social no Brasil. Acredito no agronegócio brasileiro, no agronegócio sustentável, estamos prontos para defender o agronegócio brasileiro aqui e no mundo. Todos os detalhes, todas as informações sobre esta entrevista e outras também do projeto Futuro do Campo na visão dos candidatos à presidência da República estão no www.norteagropecuario.com.br.